Nossa, eu acho que a idade bateu, hein? As costas tão estralando. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero... Nossa, pera aí, tá meio torta a câmera, né? Calma aí. E hoje eu quero reagir com vocês aqui ao jogo que teve ontem entre Portugal e Croácia. O jogo válido aí pela Nations League, que é a atual campeã, mas é Portugal, né? Tem que respeitar, né rapaz? Se eu não me engano, foi dois gols do Rubem Dias e um do João Félix, pelo que eu tinha visto ali no Google. Mas eu não tenho certeza, a gente vai ver aí ao longo do vídeo. Outra coisa que eu queria agradecer aqui aos membros do canal, que atualmente é o André Silva e o Tomás Teixeira. São os dois membros aqui do canal. Muito obrigado a vocês dois. Se você quer aparecer aqui no início dos vídeos, é só você virar membro do canal. Tem três opções aí, vai ajudar. Qualquer uma delas vai ajudar demais o canal, beleza? E também, rapaziada, eu vou fazer o react pelo celular, tá? Eu vou botar o celular aqui e a gente vai reagir junto. Infelizmente, não vai dar pra vocês verem muito bem o jogo. Porém, é a única forma de eu fazer o react de jogos assim. Porque esses jogos, o direito de imagem é da UEFA e a UEFA é muito rigorosa. Eu já tomei strike e já tive muitos vídeos bloqueados aqui no canal por conta de direito autoral da UEFA. Então, por conta disso que eu vou botar o videozinho aqui pra vocês, tá? O importante do vídeo aqui é o react, a minha reação. Então, provavelmente, você que tá assistindo, você já viu o jogo ou os melhores momentos. Então, não tem muita importância a gente reagir certinho aqui, tá? É o único jeito, rapaziada. Vou deixar o volume meio baixo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem muito bem. Pelo visto, a Croácia que tá de preto e o Portugal tá com esse uniforme branco. Eu acho muito da hora, velho. Tá, o primeiro lance, então, foi de Portugal. Os caras pressionaram lá a saída de bola da Croácia, pelo visto. Rapaz, e a Croácia, eu acho que já é um bom jogo, né, jogar contra a Croácia. Jogar na final da Copa do Mundo, tudo. Apesar de eu ainda acho que não é uma seleção muito forte, assim. Agora, a vez da Croácia. Nossa, o Zé ganhou um tiro mal. Nossa. Ah, a Croácia que abriu o placar, pelo visto. Acho que foi a Croácia. Esse cara joga no Chelsea, né, o... Covacite. Esqueci o nome, já foi do Real Madrid e tudo, né. Nossa, mas foi muito erro do zagueiro ali, que tem o cabelo grande ali, de Portugal, cara. O cara foi tirar a bola, tirou a bola curtinha, caiu no pé do atacante ali e já era, já. Nossa, passou raspando, velho. Quase que a Croácia faz 2x0 aqui no... Caraca, foi difícil esse jogo, hein. Eu achei até que fosse um pouquinho mais tranquilo, sabe, Portugal fez 2x0 e acabou 2x2 e depois fez. Mas não, isso foi difícil. Falta pra Portugal ali, vamos ver quem que vai bater. Será que sai algum golzinho de falta? Eu sei que 2 gols... 2 gols foi do Rubem Dias, se não me engano. Pode ser algum, cara. Nossa, só pegou o papai querido ali, ele é bravo, hein. Nossa, olha a pose. Mas eu sei que não teve gol dele, então não vai ser gol essa. É, não foi dele, mas o rebote ali da área foi do... Foi da falta dele, gol do Rubem Dias, né. Olha lá, o zagueiro que tinha feito a cagada lá no gol de Rio da Croácia deu um passe bonito agora pra dentro da área ali. Consertou o erro dele, tá tranquilo agora. Olha lá. Foi em mãos dele, não foi? Foi em mãos esse negócio ou não foi? Ah, foi em mãos, foi em mãos. Apesar que um gol foi do João Félix, será que ele... Será que ele deu gol? A gente não tem o gol não, vai ser difícil de voltar atrás. Ah, não tem VAR. Eu achei que tivesse VAR. Ah, não tem VAR. Caraca, eu achei que tinha na Nations League. Ah, então válido o gol do João Félix, mas foi mal, né. Será que foi gol? Nossa, que bolasso. O cara deixou a bolinha de primeira, meteu a bica. Foi gol de quem? Olha que jogada, cara. Deixou pra trás certinho, ó. Kovacic de novo? Meu Deus, o gol que o João Félix perdeu, cara. Foca em mim, câmera, foca em mim. Olha o gol que o João Félix perdeu. Será que tá valendo? Acontece, cara, mas não pode acontecer, né. Não pode, cara. Foi quem? Foi o João Félix ou o Benhard Silva que chutou? Acho que foi o Benhard Silva, não sei. Filmaram ele depois ali, né. Nossa, o goleirão entregou a rapadura pra Portugal. O goleirão da Croácia entregou a rapadura. Ó, o cara não cruzou. O goleirão foi segurar a bola. Acho que acabou aqui. O goleirão foi segurar a bola na área. O zagueiro, sei lá, o jogador da Croácia tava embaixo. Ele bateu nele, a bola saiu da mão. Sobrou no pé do Rubem Dias, que fez o terceiro aí. 3x2. Cara, que jogão, que jogão. A Croácia, assim, a Croácia tem alguns jogadores de nomes, mas eu acredito que a seleção inteira não seja uma seleção, sei lá, favorita pra ganhar, tipo, a Nations League, uma Europa ou uma Copa do Mundo, assim. Eu acredito que não seja. Pode ser uma seleção que brigue, que dispute bem, mas, assim, eu não acredito que seja uma seleção pra ser campeã. Apesar de ter chego na última Copa do Mundo na final. Então, assim, mas é um bom confronto, é um bom jogo pra gente ver como que vai acontecer. Já que o objetivo é a gente ver Portugal, né? Então é um bom jogo pra gente ver como que Portugal se sai. Pelo visto, tava com o time no último jogo que eu assisti aqui, que eu fiz o react, que é o último vídeo. Era uma amistosa, então começou o primeiro tempo com o time reserva. Agora já era a Nations League, então era um jogo importante. Foram com o time titular. Então já mostrou um pouco do poder aí das duas seleções. Infelizmente, um dos gols foi um gol irregular, que foi o gol do João Félix. Não o gol, não em si ele, mas o lance que gerou o gol, né? Que foi do, acho que o Diogo Jota, acho que foi. Sei lá, ele sei que a bola pingou e ele meio que ajeitou a bola com a mão porque bateu na mão dele, né? E isso, se tivesse Vart no lado do gol, provavelmente não dá pra gente saber como que seria o resultado do jogo depois, né? Porque tava 1x1 ainda naquele gol. Mas acabou 3x2, dois gols do Rubem Dias, um do João Félix. Não teve gol do Papai Cris, apesar de que o primeiro gol foi gerado no lance dele, né? Na bola parada ali que ele chutou pro goleirão. O goleirão ficou com medo de segurar a bola e falou, meu Deus, é bola do Papai Cris, sai fora. Meteu a mão assim e sobrou pro zagueiro que consertou o erro dele no gol da Croácia. Aquele zagueiro, não sei qual que é o nome daquele zagueiro que tem o cabelo grande, mas ele errou no primeiro gol da Croácia e deu uma bela assistência no primeiro gol de Portugal. Meio que se falou, ah, rapaziada, pronto, consertei o erro, tá tudo suave. Mas, cara, jogão, jogão. Eu não vi quantos minutos foi o último gol. Deixa eu olhar aqui, porque eu deixo a tela grande, né? Ah, praticamente aos 90 minutos do segundo tempo. Foi no finalzinho mesmo. É bem que tava no título e decidido no finalzinho. Aos 90, praticamente, do segundo tempo, saiu o gol aí de Portugal que garantiu a vitória do Rubem Dias. Dois gols de zagueiro, hein, cara? É difícil a gente ver isso. Mas dois gols do Rubem Dias. Eis Benfica, né? Os últimos dois vídeos aqui no canal foi de reagir na seleção aí de Portugal. Eu tinha postado um vídeo entre esses dois reagindo ao Miguel Oliveira, um corredor... É um piloto, né, da MotoGP de Portugal, que já foi campeão de uma corrida, tudo. Eu tinha postado, eu não sabia que as imagens de MotoGP tinham direito autoral, então o vídeo nem foi pro ar e já foi bloqueado, sabe? Ainda bem que os direitos autorais lá do MotoGP, eles não deram strike, é só bloquearam o vídeo. Então, assim, vai ter dois vídeos seguidos aí de futebol, mas era pra mim ter postado um vídeo no meio aí sobre o Miguel Oliveira da MotoGP. Infelizmente não deu certo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal se for inscrito, me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Thiago Lagoa Tix. E se você puder e quiser, vire membro aí do canal, que vai ajudar demais o canal. Qualquer uma das três opções, beleza? Até o próximo vídeo e fui!